Música Mais um movimento de forró A gente fez a base A gente vai fazer agora o que? Dessa base Um e dois A gente fez a abertura Agora a gente faz uma coisa que a gente chama de giro Que é quase 360 reais Como é que a gente faz isso? Fez a abertura que a gente já aprendeu e voltou Chegou aqui Perna direita no trabalho dele está livre Perna esquerda no trabalho está livre A gente vai dar três passos Em um giro A gente faz um, dois, três Chegou aqui Volta para a base Um e dois Um e dois De novo Um e dois Um e dois Três Um e dois Um e dois Ok Outro movimento A gente vai ver no vídeo logo depois A gente fez a base Tiqui, tiqui, tum Tiqui, tiqui, tum Tirou a daba de lado Fez o cruzado E o cavaleiro agora não vai cruzar com a dama Ele fica Então a condução é a mesma Chegando lá na frente A condução é a mesma Cavaleiro vira a dama Marca E pede para ela voltar Somente volta como se quisesse a base Tum Tiqui, tiqui, tum Tiqui, tiqui, tum Traz a dama de volta Igual a gente já aprendeu Vamos mais uma vez Tiqui, tiqui, tum 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 Daí de volta Tiqui, tiqui, tum Tiqui, tiqui, tum Ok? Mais um movimento, agora, a passagem para o outro lado, a passagem para a direita, como é que a gente vai fazer isso? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Como é que a gente faz isso? Aqui, o outro lado, você vê direitinho, fica mais fácil. Na hora de fazer a passagem, eu também saio do lado. Um, dois. Então, agora eu subo o meu braço esquerdo. E agora vamos, um, três, quatro, cinco, eu giro na dama. Três, quatro, cinco. E direito, seis, sete, oito. E acabou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 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 Ok? Obrigado.